E saiu o tão esperado comunicado ao mercado da Oi, se você investe ou está de olho na ação, fica aí comigo no vídeo. Salve, salve investidor, como é que vocês estão? Trazendo aqui para vocês um comunicado ao mercado envolvendo a Oi, que foi o trânsito em julgado da decisão de aprovação pelo CAD da alienação da Infracô, algo que todo o mercado estava com muito receio de acontecer. E trânsito em julgado, para quem não sabe, é a qualidade de uma decisão administrativa ou judicial contra a qual não cabe mais nenhum recurso. Resumindo, é quando uma decisão se torna definitiva, não tem mais como discutir. E o comunicado é justamente esse, de que foi expedida a certidão de trânsito em julgado da aprovação sem restrições pelo CAD, da alienação, isso significa venda, da UPI Infracô para Globo, Net e Cabo Submarines S.A. Com isso, faltam apenas mais duas etapas para concluir todo esse procedimento, que é a aprovação pela Anatel e o cumprimento das demais condições contratuais. E a certidão de trânsito em julgado é essa que segue anexa ao comunicado ao mercado. Enfim, agora, finalmente uma boa notícia para o investidor de Oi. Hoje a ação ordinária está R$1,00, que é justamente o valor patrimonial da companhia. Inclusive, um inscrito do canal disse e acertou que a companhia lá nos seus 1,50 ia cair até o seu valor patrimonial. E o cara acertou mesmo. Acho difícil agora a companhia continuar caindo. Mas pode cair porque é uma empresa extremamente especulativa, que depende de um monte de condição para conseguir sair da recuperação judicial. Enfim, por isso eu estou fora dessa ação. Prefiro não ficar flertando com a especulação de uma companhia, cujo valor de firma é de 31 bi, com uma dívida líquida de 25 bilhões de reais. É minha opção, nada contra quem investe em Oi. Mas é isso, se você é investidor, já comenta aqui o que você achou de tudo isso, se você acha que agora vai a Oi. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!